Música Chegou o Taques, o salgadinho que talvez não seja pra você Taques, se não aguenta não come Música Opa, levanta a mão que a pessoa estiver a 10 segundos Música Batalha no policial é energia, diga-te o que é que vamos querer ter Batalha bate com a tua, tá com duas fotos e o que vai escorrer Mata ele, caralho, mata ele, caralho, mata ele, caralho Já chegou, não tá parar na batalha, vou te dar uma sua Pois eu trago a rima inteligente e ela não é boa Essa batalha aqui é uma puta ironia Vou botar o uma gonha contra a MC que não fuma, mas é foda Tranquilo, como que eu vou te quebrar? Na ideia eu não da ideia, hoje eu vou te desmontar Eu sei que eu não sou fumante, mas na ideia eu vou manjar E contra a gaúcha estava que uma gonha vou de chava Que ironia, só que uma gonha veio pra ironizar E daí eu sei o ascaço, quem disse que uma gonha precisa de fumar Ela é burra, falou que é uma ironia burra Que é uma ironia, que é inteligente Só que a beleza e a inteligência é aparente Resiste só dentro da minha mente Tu conseguiu bugar o sóbrio e o macoelho É os dados e dados versão do Rio de Janeiro Até porque você sabe quando eu estou em tempo Metade do seu verso é filosofia de mulher Não, é filosofia de praça Sóbrio, aqui, de verdade Sóbrio, morro, jovem, sério Porque não é ter tão sobriedade A minha arte é cênica Ela não é cínica Porque quando tu rima você brinca e faz a minha Mas tudo engraçado Eu sou engraçado e você é gostal Logo você me pergunta Pintal, instrumental, teatral Até porque eu falo errado Porque o teatro é um ator interpretado Eu não sou o bebêbido do filme ou do panca Mas você consegue ser ruim quanto rima e quanto dança Eu espero, eu não sou nota de samba Mas você é lá pra zero Só que eu não sou o sambódromo Bódromar, samba Sai bom, entra ruim Todo esse morter Articulando o RAP Aê, espadão! Barulho . . Barulho só pra que achar que foi WL! Barulho só pra que achar que foi Magoia! Manda qualquer especial, sei lá, pra gente É tudo que vai VOLTAR! Não, mas é isso que acontece nas melhores famílias É tudo que vai VOLTAR! Tudo que vai VOLTAR! Então levanta a mão, família! 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 MÁ, PURTO, PARA OU! FAMÍLIA! Só tem duas opções pra você escolher Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções pra você escolher Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não vem Mata ele vai Onde deu o cara 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 Eu tô no Rio de Janeiro Continua Continua a remar Quem entendeu pegou Quem não entendeu não tá lá A voz até falhou As vezes a gente cansa Bote Afunda mas não balança É Tem mais uma aí daí Eu só vou mandar um frio Sua determinação é boa, quem entender, entendeu Por fora que você falou à toa, por que ninguém entendeu Porque você é feio em suco de perceber É igual meu tio que joga no Natal É pra ver ou pra comer? Pra ver, essa daqui é a pederatia É por causa de gente como você que não gosta de filosofia Esse é meu primeiro É por causa de você que minha mãe fala Não vai na batalha que é cheio de maconha É pra ver ou pra comer? É uma goiha aqui Eu venho aqui Uma goiha pra brisar É pra ver ou pra comer? Parceiro se ferrar Galera tá gravando É pra viralizar Pra mim tá uma piada Não é pra ver nem pra comer Você é pra dar risada Até por que aqui o papo é reto Hoje eu te vejo na praça de Santa Cruz Eu falei na outra batalha que eu faço pintura Quando eu venho na batalha é a energia que eu sinto É fazer piada Eu faço pintura Piada vem do pinto A piada vem do pinto Falou em sempre assim Então tu olha a fupiru dos outros aí Tu come a sair Falou Falou de aço Isso é trauma de infância A piada vem do pinto Você é um espantado A piada vem do pinto Engraçado pra caralho Faz certo Agora eu não bagunho a fata que é sem treta Engraçado pra caralho Isso também fará do certo Você falou piada com essa cara de psicopata Você falou piada com essa cara de psicopata Sabe por que a galinha cabeçou a rua? Porque tu tava na calça Eu vou lavar a cara Queria levar a sério Mas você é feio para um caralho A piada vem do pinto E começa. Não é começa, não. Você está pedindo que é ser o ralde. Levanta a mão. Vem, geral. Levanta a mão. Por causa de mim, a galinha atravessou. Por causa que o louco atrás versou. Sem brincadeirinha. Tira o gato, que eu tenho mais de uma linha. Só que agora eu vou remascarar pra mostrar o quanto que eu sou verdadeiro. Pra mostrar que tem o rap, disseram quando tem batalha no Rio de Janeiro. Você falou que tem mais de sumadinha? Eu achei isso parceiro. É o cara que quer uma galinha. É o terceiro ano de um galinheiro. O galinheiro vai colher o ovo. E eu estou dizendo. Agora é sem maldade. Falou que eu não. Tô rimando sério o jogo. Eu levo a felicidade com muita seriedade. Eu me sigo São Paulo, Minas Gerais e de São Gonçalo. Você é garim, então sai na sarrinha. E seja bem-vindo à sarrinha de diálogo. Vem. Até porque você sabe que eu brinco. Na datação você fala um atalho de pintura. Pergunta. Você pinta como eu pinto? Mas o Torbinho já mandou. Despeça. Olha o galo que eu deixo em nossa cabeça. Esse galo, tá ligado? Esse cara é entrouço. Vem um cagágua ao ovo dos outros. E eu morreri em você. Toda vez que você abre a boca, sinceramente eu me surpreendo. Porque uma rima que você manda eu sempre ouvi. Enquanto a outra sempre não entende. Mas aí, banco 10, sabe que eu sou maleável. Pra mim, meu mano, você é tipo o segredo do mundo. Pois aí, me explica. Por que ninguém explica um esclote? Uma hora eu saio, sai ovo melete. Outra hora é ovo de morro. Outra hora é ovo de morro. Eu sou garrio desolvo de ouro. Pô, vou trazer ouro pro Rio de Janeiro. Muito barulho, pessoal, bacana! Tá bom, tá bom, trapa, calma. Trapa, grita pra um. Não precisa por um ovo. Direito que você vai dançar. Parulho, só pra queixou que foi magoeio. Parulho, só pra queixou que foi WL. Mão pro alto e mantém só pra quem achou que foi magoeio. Mão pro alto e mantém só pra quem achou que foi magoeio. Mão pro alto e mantém só pra quem achou que foi magoeio. Mão pro alto e mantém só pra quem achou que foi WLBXD. Aê, 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 pra pá! 61 pra mais de 65! 65 pra mais de 65! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Immer, mas para mais de 46! Meu nome do Caran parecer! Para isso! Quem você говорит pra quem achou, quem achou que foi magoeio. Obrigado.